Primeiro, por que o Ministério da Saúde ainda não implantou, por que um projeto da senadora Vanessa Graziottin queria implantar via uma lei a obrigatoriedade da vacina, mas o Ministério da Saúde se opôs? Por quê? Então, primeiro porque essa vacina ainda está em estudos. Existem estudos que estão saindo em poucos meses que vão nos dizer da efetividade da vacina e do custo dela e do benefício. Então, enquanto política de saúde pública, nós temos a responsabilidade de implantar e incluir no SUS políticas que realmente são comprovadamente eficazes. E a vacina, existe ainda uma grande discussão sobre o tempo de duração da proteção para a mulher. E uma segunda coisa é que ela não dispensa a nossa política de detecção precoce, prevenção do câncer de colo de útero, que é a coleta do Papa Nicolau e a análise de lesões precursoras e de tratamento precoce. Agora, o que me chamou a atenção, quando eu li, fiz a pesquisa para a entrevista, é que meninas de 9 a 13 anos, um vírus papiloma humano que você contrai através principalmente das relações sexuais, corrija-me se eu estiver errado, de 9 a 13 anos, quer dizer, eu não quero interferir na vida privada de ninguém, mas me parece um início de vida sexual muito precoce. O que pode ser feito para informar, sem evidentemente invadir a crença, as religiões das pessoas, mas o que pode ser feito para que possa se prevenir esse início tão precoce na vida sexual e, evidentemente, a gravidez na adolescência, que é algo que assusta, inclusive, economicamente o país. É verdade, não tem sido difícil detectar em todos os estados brasileiros, principalmente nas regiões metropolitanas de Fortaleza, do Recife, a grande incidência de meninas de 12, 13, 14 anos grávidas. Então, essa é uma realidade, isso é um problema de saúde pública, que o poder público tem que, sem dúvida nenhuma, de se voltar para ele e buscar soluções para resolver. Eu, como sou professora, eu acredito que uma boa estratégia seria uma parceria, uma ação articulada, Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, para levar formação sexual às escolas. Isso já está aberto, nós temos no currículo escolar os parâmetros curriculares nacionais, e está muito claro lá uma disciplina que pode ser incluída, um tema que pode ser incluído, que é educação sexual, em qualquer disciplina que o professor esteja dando, na ciência, na matemática, ele pode incluir o tema de educação sexual, educação ambiental, o tema que for oportuno para estar discutindo a sexualidade da juventude. Então, eu acredito que o trabalho de prevenção seria fundamental. Para além da distribuição de preservativo feminino, a prevenção, o trabalho educativo precisaria ser priorizado nesse momento, para que a gente pudesse evitar, porque uma gravidez precoce, uma gravidez na adolescência, é um transtorno na vida da adolescente, da sua família e da comunidade também. É um problema do poder público, por isso que é necessário esse investimento nessa ação de parceria entre educação e saúde, para tentarmos amenizar, embora os dados que a gente tem em mãos mostrem que houve uma queda no percentual de adolescentes grávidas, mas ele ainda é muito alto. Uma queda numérica e uma subida da idade, digamos assim, do início da vida sexual. Mas que o percentual existente ainda é muito significativo, ainda exige que se tenha uma atenção especial para combater a gravidez precoce. Com relação a HIV AIDS, as mulheres são, durante muito tempo, não sei ainda qual o percentual no presente, mas foram as principais vítimas da infecção por HIV AIDS. Qual a atual política do Ministério e o status, como estamos? Então, em relação a HIV AIDS, o Ministério da Saúde recebeu, inclusive, prêmios internacionais por uma política de prevenção e de tratamento que reduziu em muito as previsões, inclusive, de aumento da infecção na população brasileira. Nós temos hoje, por exemplo, um número muito pequeno de transmissão vertical, que é a transmissão da mulher grávida que possui o vírus para o seu bebê. Então, é um programa exitoso, inclusive, copiado por outros países. Mas, mesmo assim, que pese todos esses avanços, a feminização que nós falamos da AIDS é uma realidade. Quer dizer, as mulheres, quando no início eram 14 homens para uma mulher, hoje está quase igualando a quantidade de mulheres e de homens infectados pelo vírus. Inclusive, porque, ao que consta, o receptor de esperma é muito mais sujeito à infecção do que o emissor. Então, isso é uma preocupação do Departamento de DST AIDS e também da área da saúde da mulher. Como fazermos para que as mulheres não se mantenham ou aumente uma população de mulheres infectadas? Nós sabemos que as mulheres são as grandes cuidadoras, né? Assim, são... Na verdade, elas têm uma dupla carga com HIV, que elas se infectarem e são elas que cuidam, na maioria das vezes, de pessoas com a doença, com a AIDS, mas, principalmente, no caso da questão da cidadania, né? Da autonomia das mulheres para negociar aí um sexo protegido, um sexo seguro para elas. E isso ainda é uma conquista das mulheres, essa questão de um poder maior para que elas, na relação sexual, elas possam ter autonomia para se protegerem, muitas vezes, negociando aí com o parceiro o uso do preservativo. Eu queria destacar também, em relação à saúde da mulher indígena. Em 2005, foi detectado HIV na população de mulheres indígenas. Nós temos hoje 400, quase 500 mil pessoas indígenas no nosso país. E nós temos uma população de mulheres de quase 200 mil. E o nosso estado, na nossa região norte, tem um percentual maior, de quase 50% de indígenas. E essa mulher indígena também precisa ter essa proteção, porque já se identificou essas doenças entre elas, né? E o Rede Cegonha Indígena, que felizmente foi lançado também, vai usar as mesmas estratégias, as mesmas ações, tentar alcançar as mesmas metas, obviamente, respeitando as particularidades, as diferenças étnicas e culturais. Então, eu queria destacar a importância de o Rede Cegonha Indígena também ter essa preocupação com a saúde da mulher indígena em nosso país. Nós vamos realizar, na próxima semana, uma audiência pública para discutir exclusivamente a saúde da mulher indígena em nosso país, na subcomissão dos direitos da mulher, que é a subcomissão no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. Que é presidida pela senhora. Que é presidida por mim. Nós consideramos esse tema de fundamental importância, porque elas estão lá, nas comunidades indígenas, elas têm dificuldade de acesso aos postos de saúde, à saúde preventiva que é ofertada à mulher brasileira. Então, essa estratégia do governo federal de olhar também para a mulher indígena, a mulher negra, a mulher rural, ela merece ser destacada e parabenizada. Doutora Esther, no final do ano passado, a presidente Dilma entrou com uma medida provisória que visa fornecer um auxílio para as gestantes e para a mãe nutriz. E tivemos aqui uma representante do movimento de mulheres da ONG, Cefêmia, que contestou isso, que achou que haveria um cadastro, que o cadastro das gestantes seria uma forma de controlá-las. E esse auxílio seria em torno de R$ 50,00, duas vezes, um auxílio financeiro para que a mãe tenha meios de retornar. Pegar o transporte e retornar à consulta, uma vez durante a gravidez e para ter a criança. E houve assim, o movimento feminista, alguns setores dos movimentos feministas estão se movimentando contra isso. Por que o governo lançou uma medida provisória e não entrou com um projeto de lei? É primeiro pela urgência de sistematizarmos e, de certa forma, aumentar o grau de responsabilidade dos serviços em todos os níveis pela atenção ao pré-natal e ao parto. Esse Sistema Nacional de Monitoramento da Qualidade da Assistência às Gestantes, Parturientes e Puérperas é um sistema comemorado por muitos sanitaristas que se dedicam à questão da mortalidade materna. Por quê? Hoje nós sabemos que tem uma falta de registro, hoje, do atendimento que é prestado às mulheres. Então, a medida provisória, ela vem dar uma obrigatoriedade obrigatoriedade para que os serviços de saúde que atendem a todas as gestantes, a todas as parturientes e as puérperas, então, pré-natal no parto e no puerpério, obrigatoriedade de alimentarem o CIS pré-natal. O sistema nada mais é do que o CIS pré-natal, agora reformulado, ele é uma plataforma web com várias facilidades, já foi testado em São Paulo, vai ser testado agora em Belo Horizonte e teve vários elogios sobre a efetividade desse sistema. É um serviço público que pode dar o endereço? Se é uma plataforma web? É uma plataforma web, mas que tem uma senha, então, que ele tem um sigilo, que é o mesmo sigilo, hoje, do CIS pré-natal. Ou seja, só o profissional de saúde... Os gestores têm acesso para, justamente, monitorarem. Quais são minhas gestantes de risco? Essas gestantes de risco, elas conseguiram fazer os exames, conseguiram fazer a consulta, o encaminhamento, qual é a maternidade que ela está referenciada, qual o protocolo que está sendo utilizado para essa mulher. Então, é um sistema que, no hall de todas as gestantes, vai poder ter um sinal vermelho para aquelas que o gestor daquela unidade que atende essa mulher vai poder monitorar a assistência prestada a ela. Uma grande vantagem desse sistema de monitoramento é porque vai monitorar também a qualidade de assistência ao parto. Nós temos um módulo no CIS pré-natal, que não existia no CIS pré-natal anterior, que é o módulo parto, onde ali, o tempo que a mulher chegou, o horário que ela chegou na maternidade, ela foi atendida prontamente, foi feito o protocolo para o caso específico dela, foram adotadas as boas práticas de atenção ao parto e nascimento, ela teve um acompanhante durante todo o seu tempo de internação, quer dizer, ela quase morreu, que é uma coisa que a gente tem que monitorar hoje, quer dizer, não são só as que morreram, mas a gente fala do por um TRIS, ou Nier Mies, que é um nome em inglês, mas que diz aquela que não morreu, mas que poderia ter morrido, não morreu por um TRIS. Então, monitorar toda essa qualidade de assistência às gestantes e às parturientes e também ao retorno na atenção básica, eu acho que isso já é perseguido pelo governo há muitos anos, desde 2000, quando lançou o outro CIS pré-natal, o PHPN que a gente chama. E há uma grande confusão com isso, nós não queremos monitorar e obrigar as gestantes a se inscreverem no serviço, mas nós queremos obrigar os serviços de saúde a fazerem um serviço com mais qualidade. Hoje, a adesão ao CIS pré-natal é apenas de 30%. Então, a medida provisória vem para falar, olha, serviço que atende a mulher, vocês precisam atender utilizando dessa ferramenta para sistematizarem o atendimento. E, juntamente com isso, já foi pensado pela Rede Segonha esse auxílio de deslocamento que era para a mulher nas consultas, em algum exame que, por acaso, seja longe do seu domicílio, mas também no momento do parto. No momento do parto, muitas vezes, a mulher não está doente, ela não precisa de um SAMU, não é o SAMU que vai pegar todas as mulheres na sua casa e levar para a maternidade. Não temos, não existe essa lógica, porque a mulher, no momento do parto, ela está apenas precisando de chegar mais rápido numa maternidade. Senadora, o seu projeto, em que fase ele está? Nosso projeto está tramitando nas comissões, na CCJ, na Comissão de Saúde, Comissão de Direitos Humanos. Então, nós esperamos que essa tramitação seja rápida e a gente possa, efetivamente, contemplar as mulheres que tanto necessitam desse recurso adicional para assegurar uma gestação saudável. Empenho e garra não vão faltar, né? Empenho e garra não vão faltar. Eu faço voto, já que nós estamos discutindo aqui a questão da saúde da mulher, que o Brasil consiga atingir os objetivos do milênio com relação à mortalidade materna e que nos objetivos do milênio, que é 35 óbitos por cada 100 mil nascidos vivos. Então, há necessidade de um compromisso, de um esforço concentrado do poder público e também da sociedade para que a gente possa reduzir esses índices e assegurar à mulher brasileira uma vida mais digna. Cidadania Especial Mulher conversou com a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, e com a doutora Esther Vilela, do Ministério da Saúde. Para enviar críticas, sugestões ou ainda baixar uma cópia deste programa via internet, acesse www.senado.gov.br.tv Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania!